O ranco da F800X te estiga, se você subir na garupa nóis estica Os pano é de qualidade, vem da gringa Quer informação da minha pessoa, rede social explica Pra chegar na onde eu tô, eu já passei na lama Vou ser calcado emocionado, hoje vejo minha fama Resultado do meu suor, só triplicamos a grana Pra ter uma vida melhor, um exemplo pra muitas crianças E eu passei acelerando, ela me viu viciu Fingi que nem vi, e ela sorriu Lembro das antigas de quando eu era moleque Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece Mas o que grita mais alto, é o ronco da GS De foguete na norte, de foguete na leste Nós tá sempre no pião, sem placar e sem cap Tô dando fuga dos coisão, sem placar e sem cap Tô dando fuga dos coisão, sem placar e sem cap Então vai segurando, hein? O ronco da F800 te instiga Se você subir na garota, se você subir na garota, nós estica Fingi que nem vi, e ela sorriu Se abriu, lembro das antigas de quando eu era moleque Quem bate esquece, quem bate esquece Mas o que grita mais alto, é o ronco da GSM De foguete na norte, de foguete na leste De foguete na leste, de foguete na leste Dando fuga dos coisão, sem placar e sem cap De foguete na sul, tô de foguete na oeste DJ Guilpitz, Bruninho da Praia E aí funk insano, só tô esperando os lançamentos Pros bico copiar, hein?